Uou, meu, olha isso, que coisa mais linda! Eu amei essa misturinha, amei, 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 nota 10. Oi, gente! Estamos com vocês! Hoje é dia de testar comprinhas da ChicGlam. Gente, tá tudo aqui, ó. Nas caixinhas ainda, tá? Não usei nenhuma vez. Quer dizer, mentira, teve um que eu usei. Esse daqui já usei. Eu testei um vídeo curto comparando ele, que é um primer com o da Milk. Mas aguenta aí, que eu já falo mais sobre. Eu tenho várias coisinhas pra testar. E o que faltar pra complementar a make, eu vou usar produtos da ChicGlam que eu gosto, tá? Fechou? Combinado? Me conta aqui embaixo nos comentários. Você gosta da ChicGlam? Você já comprou alguma coisa? Gente, eu acho que a qualidade é muito boa. Me surpreende muito. Pra quem não conhece, ChicGlam é uma marca de maquiagem, uma marca de beleza. Da Shein, da Shein, ChicGlam. Pegou, né? Então, bora testar tudo. Esse daqui é o primer Good Grip. E ele tá uma febre. Principalmente no TikTok, porque a galera tem comparado muito ele com esse primer aqui da Milk Makeup. Eu tenho esse primer da Milk, mas o meu, ele tá com uma cor esquisita. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o da Shein, né? Olha o da Milk. Olha a cor que esquisita. Até falaram lá nas outras redes, quando eu postei o vídeo pequenininho comparando os dois, que isso pode acontecer se ele ficar muito exposto ao sol. Mas ele não ficou. Ihhh... Ihhh... Mas ele também não tá cheirando esquisito, nem nada. Ele tá com a mesma consistência. Enfim, usei, não deu nada na minha pele. Enquanto não dá nada, eu continuo usando. Porque barato não foi, né? Então, vamos lá. Esse daqui é um primer que eu acho que foi inspirado, sim. Até a embalagem é muito parecida, né? Todo transparente, a cor e etc. Deixa eu mostrar pra vocês a consistência. Ele parece uma gelainha. Então, ele é bem transparentinho. Não tem muito cheiro. O cheiro é muito parecido. Muito. E a sensação que eu tenho é que ele queria uma cola na pele. Pra realmente grudar a maquiagem, sabe? O primer da Milk já fez muito sucesso lá fora. É que é uma marca que não vende aqui no Brasil, né? Mas, nossa, entre as gringas, no TikTok, fez muito sucesso. Mas, principalmente, porque as pessoas colavam coisas, assim, no rosto, depois de aplicar ele. E dava pra ver que ele realmente grudava. Porque se grudava um negocinho, imagina a maquiagem, né? Mas, você pode ver, ó, que ele gruda mesmo. Tá vendo? Quando vai tirar, assim, o dedo. Ele fica uma colinha na pele. E esse da She Glam é muito parecido. Muito. Então, se você não tem aquele e tem vontade de testar, pode ir nesse daqui que realmente é sucesso. Mesmo sensorial, mesmo cheirinho, mesma textura, sabe? Tudo. Muito parecido. Eu comprei, finalmente, eu acho que é o meu primeiro corretivo da She Glam. Eu acho, tá? Comprei esse daqui, é o Like Magic 12 Horas Full Coverage Concealer. Então, é um corretivo de alta cobertura que promete durar 12 horas. De alta cobertura e de alta durabilidade, seria esse o nome? Me faltam palavras. Eu comprei a cor Chantilly. E é isso que a gente vai ver, né, se vai funcionar ou não. Porque é difícil comprar essas coisas de base, corretivo, etc. online. Mas, como eu tenho a pele bem clara, eu normalmente uso os tons mais claros. Então, o que eu gosto de fazer antes de comprar? Eu vejo se aquele produto tem uma cartela grande de cores. Porque se tem uma cartela grande de cores, eu sei que não vai ser a mais clara. Vai ser ali a terceira cor, com um fundinho neutro. Eu vou lá e compro essa. Agora, se tem 10 cores, 10 tons, eu sei que é uma cartela com poucas quantidades de cores. Então, vai ser provavelmente a mais clara de todas. É isso que eu faço. Então, pense aí no seu tom de pele, nas bases que você usa, que você já usou. Onde que ela se encontra? Se é mais para os tons mais claros, para os tons médios, para os tons mais escuros. E tenta fazer essas associações, inclusive de fundo de tom, né, de subtom. Se é um subtom mais amarelado, mais rosado, neutro, enfim. Me conta, vocês querem que eu faça um vídeo só sobre isso? Como encontrar o seu tom de base? Eu posso reunir um vídeo, assim, com várias dicas. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Bom, vamos ver se eu acertei no tom da Shiglam. A embalagem também é muito bonita, né? Olha isso. As embalagens todas são bem minimalistas, mas com uma qualidade muito boa de embalagem também. É isso que me surpreende muito. Mas, claro, né? Eles estão lá na China, tudo muito mais fácil. É made in China? Vamos ver se diz alguma coisa aqui. Made in China, tá escrito aqui, ó. Mas como é que funciona, né, esse negócio? Por que que diz cruelty free? Mas se é made in China, como que é cruelty free? Ah, eles não têm que testar tudo em animais? Aí buguei. Eu tenho que pesquisar mais sobre esse assunto também. Mas vamos lá. E eu já vou aplicar ele antes da base mesmo, porque não tenho base pra testar, mas eu peguei uma ali que eu gosto. Que eu já tenho. Mas é legal testar o corretivo antes, porque a gente já tem noção se ele vai ficar mais claro, mais escuro. Se ele vai ser bom pra camuflar, se ele vai ser bom pra iluminar, né? Então vamos lá. Vamos testar. Eu vou passar desse lado aqui. Olha, ele parece ser bem concentrado, assim, porque eu passei um pouquinho. E apesar de ter uma camada fina, ele ficou bem concentrado a cor. Parece ter uma pigmentação boa. Aqui nesse novo estúdio, o elevador do prédio fica aqui do lado. E eu fico pensando o que que eles devem pensar quando passam. E eu tô aqui, ai, porque é base, assim, assim, assado, cobertura, etc, etc, etc. Vou pegar um pincel. Pra espalhar essa quantidade que eu passei. Eu ainda não tenho uma opinião sobre a cor. Talvez ela seja muito clara, porque eu gosto de usar. Mas ela deu uma bela camuflada, hein? Uma cobertura muito boa esse corretivo. Meu Deus! E os preços são muito bons, né? São muito atrativos. Dá vontade de comprar tudo. Eu gostei. Eu testaria um tonzinho mais escuro, só pra ver qual é, assim. Se ele camuflaria melhor. Mas... Olha isso! Esse antes e depois me surpreendi. Ficou muito bom. E ele não pesa, sabe? Apesar de quando você passar, ele vem bastante produto. Ele espalha bem e não pesa muito na pele. Eu gostei disso. Gente, eu realmente sou surpresa. Vamos passar aqui do outro lado. E aí espalha, espalha, espalha. O corretivo tá de parabéns, hein? Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui embaixo no box de informações pra quem quiser. Muito bonito. Se ele fosse um tonzinho mais escuro, eu tentaria fazer essa pele só com corretivo. Mas eu acho que eu ficaria muito branca, muito clara. Então eu vou misturar com essa base, que é a minha favorita da She Glam, das que eu tenho, tá? Eu tenho só mais uma, na verdade, que é uma base líquida. Mas eu prefiro essa daqui. Ela foi inspirada na Good Apple da KVG. Eles se inspiram muito nas bases que bombam... Não, nos produtos que bombam lá fora, né? Vocês perceberam? E eu vou pegar com um pincelzinho, assim, ó. Só um pouquinho. E vou tentar fazer uma pele mais básica. Eu acho esse tipo de base muito prático de aplicar. Você pega direto com o pincel aqui, ó. E já vai espalhando. Essa base tem uma cobertura bem boa também. Mas se você quer que ela fique bem sequinha na pele, você tem que selar com pó. Ó o acabamento da pele com a base. Muito bom. Agora eu venho só mais um pouquinho com o corretivo. E dou mais um pontinho aqui de cada lado. Só pra aumentar um pouquinho mais a cobertura aqui. Apesar de eu achar que já tá bem boa. E dou um acabamento com a esponja. Contorno e blush, meus queridinhos, dessa coleção aqui. Que são produtos cremosos, né? Líquidos, na verdade. Com essa embalagem fofíssima. Até parece que vem pouco produto. Mas assim, se você inclina, você consegue ver o produto escorrendo. É um produto líquido muito bom. O contorno que eu gosto é na cor Golden Sun. Ele é muito bom. Eu tinha um que ele era cinza demais. Na verdade, tenho. Tá ali ainda. Mas essa cor, eu acho perfeita. Porque pra contorno, eu gosto que seja mais frio, né? O contorno deve ser um tonzinho um pouco mais frio. E o bronzer, um fundinho mais quente. Mas esse daqui, eu acho que tá na medida. Aí eu coloco duas bolinhas aqui. Eu acho ele muito fácil de esfumar também. Esse não é novo, tá? Mas, de tanto que vocês falaram, eu comprei o iluminador desse daqui. Mas deixa eu só espalhar aqui, que eu já vou testar. Inclusive, eu vou testar misturando com o blush. Que eu gosto muito de fazer isso. Misturar blush e iluminador líquido. Passar um pouquinho aqui também. Que eu gosto de fazer esse contorno aqui. E o iluminador tá aqui. Eu vou primeiro passar só ele. E depois eu vou misturar com o blush. Pra gente fazer testes. Não me lembro se tem vários tons. Eu acho que sim, né? Eu comprei o Vanilla Frost. Tô muito curiosa. Ah, ele é assim. Nossa, eu tava esperando. Esse aplicador bolinha. Mas ele é um aplicador assim. Por que eu tava esperando bolinha? Será que é pelo mesmo formato? Ué. O de vocês, quem aí tem? É assim esse aplicador também do iluminador? Uh. Nossa, ele me lembrou muito. Ele é bem líquido. Me lembra muito os produtos da Rare Beauty. Que eles são bem fluidos. Eu gosto muito quando é blush, iluminador. Assim, bem fluidinho. Bem leve. Vou tentar misturar. Uou. Foi muito. Socorro Deus. Vou ter que passar aqui do outro lado. Pra mesclar. Quer dizer, eu vou vir com a esponja. Nossa, ele é belíssimo. Aqui. Depois de esfumar. Principalmente com a esponja. Olha esse glow. Uau. Resumindo, é um brilho surreal. Agora sim, vamos fazer o experimento que eu queria. Duas gotinhas de blush. E uma de iluminador. E agora, a gente mistura tudo. E vai ficar um blush cintilante belíssimo. Ou até um iluminador mais rosado. Lindo. Olha esse glow. Olha essa pele. Eu amei. Amei nosso experimento, galera. Vou já passar o blush aqui. Amei nosso experimento. Ficou tudo. Deixa eu passar o iluminador aqui. Pra misturar com o blush também. Nossa, vem bastante produto. Aí quando a gente quer tirar o excesso. A gente vem com a esponja. E dá batidinhas. Uou. Meu. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu amei essa misturinha. Amei, amei, amei. Nota 10. Maravilhoso. Incrível. Perfeito. Zero defeitos. Aqui ficou bem mais bonito do que desse lado. Esse lado ficou meio... Hum... Não gostei tanto. Agora é esse daqui que eu misturei os dois na hora. Ficou perfeito. Tá. E um trio que eu amo da She Glam. Contorno, blush e iluminador. Perfeitos. A textura deles é sensacional. É uma textura leve. Que esfuma bem. Que fica bonito na pele. Fica natural. Sabe? Belíssimo. Agora a gente precisa de um pó pra selar tudo. E eu comprei o pó rosa da She Glam. Sim. Eu não me lembro bem certo como ele é. Mas eu tô torcendo pra ele ser tipo um outro que eu já tenho deles. Que é em cima um pó compacto e embaixo um pó solto. Vamos ver se é isso. Esse é o Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. É. Duo. É. Eu comprei na cor Bubble Gum. Um tom rosinha. Ai, essa embalagem tá muito bonita, né? Caramba. Muito lindo. Então, olha só. Aqui. Intacto. Não usei, ó. Dá pra ver que tá intacto. Aqui é um pó compacto. E aqui embaixo você gira. É o pó solto. Ai, que legal. Olha aqui. Ele tem um sistema giratório pra travar. Tem os furinhos, né? E aí ou você gira pra direita. E aí ele fica todo abertinho assim. Ou você gira tudo pra esquerda pra fechar. E ele tem uma travinha. Tipo, aqui você não consegue girar mais do que isso. E aqui você gira até o final pra ele ficar totalmente aberto. Gente, eu amei. Que qualidade dessa embalagem. Amei. Impressionada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse pó compacto e vou passar aqui, ó. E depois eu venho com o pó solto, ao contrário do que normalmente a gente faz. Mas eu fiz assim uma vez. Eu amei o resultado. Eu tenho feito muito dessa forma. Porque normalmente a gente sela com o pó solto e vem com o pó compacto pra, né, limpar tudo isso. Tirar o excesso e tudo mais. Mas vem comigo. Primeiro a gente vem com a esponjinha tirando tudo que ficou marcadinho, acumulado, nas linhas. Aí a gente vem com essas esponjinhas assim menorzinhas. Passa aqui, ó. E aí vem pressionando onde você quer matificar. Olha isso. Olha esse. Antes sem o pó e depois com o pó. Ah, ele é bem fininho. Tá vendo o blur que dá? Olha isso. Mas também ao mesmo tempo, o que me deixa frustrada é que tira todo esse glow bonito que a gente fez com o iluminador e tudo mais. Mas faz parte. A gente pode vir, ó, e passar e concentrar mais aqui nesse começo e não vir tanto pra cá. Para mais ou menos aqui na metade. Pra esse efeito do blush e do iluminador continuar. Eu gosto de descer e concentrar aqui assim também, ó. Deixa eu testar fazer isso agora com o pó solto. Nossa, o pó solto é bem fininho também. Coloquei um pouquinho aqui, ó. Ele é bem fininho. E não adiciona um tom rosa na pele. Isso é muito importante, né? Nossa, muito, muito bom esse pó. Ai, agora eu vou pegar um pincel maiorzão pra esfumar o resto. Tô usando o pó solto porque caiu bastante aqui na tampa. Nesse lado aqui eu não passei a esponjinha bem por cima. Aqui assim, onde tem o iluminador, onde tem o blush líquido, né? Que eu passei antes. Eu só passei um pozinho solto com um pincel bem leve. E aí aqui a gente ainda consegue ver, ó, o glow do iluminador com o blush. Esse lado, onde eu vim com o pó até aqui, pressionando a esponjinha, ele já camuflou um pouquinho mais. Mas aqui a gente ainda consegue ver um pouquinho do glow, menos do que aqui. Então esse é um truque pra você não perder esse brilho bonito que a gente faz com os produtos cremosos. Mas ainda assim, ter um acabamento um pouquinho mais mate pra também aumentar a durabilidade do produto. Ai, essa pele tá muito bonita. Eu tô apaixonada. Pó aprovadíssimo. Agora eu vou só dar uma penteadinha na sobrancelha. Eu não tenho gel de sobrancelha da Shiglam. Então eu vou só usar isso aqui, que é um dos meus produtos favoritos. Quem me conhece sabe. Fala famosa frase, né? Mas é real, eu amo. E hoje eu vou usar a pontinha que eu quase não uso, que é essa daqui, que é uma lapiseira retrátil. Porque eu preciso que a cor fique um pouco mais intensa. Mas a pontinha também já é bem fininha dessa. Mas a minha favorita é essa daqui, que é uma caneta delineadora. Tá vendo que a pontinha é bem fininha? Isso é preciosidade. Amo! Mas agora eu vou só usar o lápis. Nossa, eu gosto bem mais dessa minha sobrancelha do que dessa. Deixou ela mais bonita. Vocês também têm uma que vocês preferem? Não tenho nada de novo pra testar pros olhos, tá? Então eu vou usar essa sombra lindíssima da Shiglam. Não sei se ela ainda existe pra vender, porque foi uma edição diferente também. Não sei se ela tá boa ainda, né? Vamos testar. Não tá a melhor textura, mas... Uh, tá super funcionando ainda. Nossa, isso aqui pro carnaval vai ser mara. Tudo que eu tô fazendo agora de maquiagem, eu falo, ah, isso aqui pro carnaval... Não tá a mesma textura que era, mas... A gente tenta, né? Essa sombra por cima de uma outra, porque ela tem um fundo transparente, né? Aí se você passar, sei lá, um verde, um azul, um preto, uma sombra assim, por baixo, e depois vir com ela, também deve ficar muito bonito. Eu acho que vai ser o último carnaval dessa sombra aqui, porque a colinha dela já não existe mais quase, e aí não tá legal, não tá bacana. Mas eu vou dar mais um voto de confiança pra mais uma vez que eu vou usar. E aí eu vou usar essa caneta delineadora da Shiglam, que são duas pontas. De um lado, ó, ela é chanfradinha assim, e do outro, ela é um apagador. Eu ia falar, ela tem a pontinha pequenininha, ela não é um apagador, não lembrava. Então vamos lá, vou usar esse lado aqui. Ó, como ela tem a pontinha chanfrada, dá pra fazer um risquinho bem preciso. Vou fazer aqui do outro lado também. Ó, esse lado eu achei que ficou meio grossinho, né, comparado a esse. Então eu vou pegar essa parte, que é pra apagar e consertar, e vou arrumar. Não é que funciona mesmo? Eu me surpreendi, como se eu nunca tivesse usado, né. Mas, o que eu não gosto, é que tira a base de baixo, né, inevitável. Então, a gente vai ter que arrumar depois. Ó, eu vim com o corretivo agora, pra passar aqui. Eu usei essa caneta só pra fazer algo a mais na make, mas não é um item que, tipo, eu uso muito, que eu amo, que eu não vivo sem, sabe? Não, essa daqui eu acho que eu não compraria de novo. Ah, ficou meio... Ué, né? Máscara de cílios é a única que eu tenho da She Glam, também dessa mesma linha da Sombra Jelly. E essa máscara de cílios, eu já vi que ela é bem hypadinha no TikTok, mas não é uma máscara que eu amo. Mas é a única que eu tenho, então eu vou usar essa. São duas máscaras, né? De um lado ela é com esse tipo de aplicador, e do outro lado esse aplicador maior. Eu vou começar com o aplicador maior. Esse vídeo tá quase um vídeo meio que só com uma marca, sabe? Quase não, ele definitivamente é uma maquiagem só com She Glam, mas eu não coloquei o nome do quadro, porque é mais um vídeo testando as novidades. Eu só tô complementando com os outros produtos da She Glam. Mas aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual produto que você tem da She Glam, que eu não mostrei aqui e que você é enlouquecida. Tipo assim, jana do céu, você precisa testar. Comenta, por favor. Eu acho que os aplicadores dessa máscara de cílios são bons, mas a máscara em si, né? O produto, ele já secou, já quase não tem mais nada. Eu preciso comprar outro. Que máscara de cílios da She Glam você indica? Nossa, eu sujei tudo aqui, ó. Que destreza. Ficou horrível. Gente, eu acho que eu vou jogar fora essa daqui já, porque não tá bacana, tá caindo os glitters, sabe? Porque não tá fixando na pálpebra. Eu teria que ter usado uma colinha antes. E aí, se for pra usar assim, eu prefiro usar os meus outros glitters em pó. Um soltinho assim, sabe? Mas agora, vamos para os lábios. Eu tenho um produto que eu comprei aqui, que é um Shine Lip Pumper. Será que ele vai dar aquele voluminho a mais nos lábios? Eu tenho dois produtos pros lábios pra testar. Deixa eu só ver esse daqui como que é. Que lindo! Eu comprei na cor First Crush. Amei. Nossa, ele é meio holográfico, né? Linda a embalagem. Nossa! É daqueles assim, me lembra muito aqueles da Tarte. A Tarte tem um muito parecido. Vou deixar a foto aqui. É muito parecido. Não tô falando que eles se inspiram nessas marcas gringas que bombam. Bom, temos essa cor aqui pra testar. Mas a gente também tem um outro, um batom. Eu comprei o batom, deixa eu ver qual que é esse. Dynamate. Dynamate. Mate, não sei como é que eles falam mate em inglês. Boom Long Lasting Mate. É um batom mate. É um batom em bala. Ele tá lacrado aqui, eu vou abrir do outro lado. Eu achei... Ainda não testei esse, mas eu achei a embalagem belíssima. Olha isso aqui. Gente, as embalagens da Shiglam estão muito boas. Eu vou experimentar esse primeiro. Nossa! Que macio! Tudo bem que eu tô com um balm embaixo, mas... Nossa! É um acabamento muito macio. Parece velvet. Muito bonito! Não sei se eu amei essa cor, assim. Mas que textura gostosa. Tipo assim, ele é cremosinho, mas ele fica com acabamento mate, tá vendo? Lindíssimo! Eu só vou comprar outras cores desse daqui, viu? Fiquei curiosa. E agora vamos pra esse. Será que ele dá o efeito plump? Ah, já estraguei. Ai, é a mesma cor, parece. Tipo o mesmo tonzinho, só que de gloss. Hum! Uau! Nossa, olha que lindo! Eu gosto mais desse efeito. Essa pegada mais vinil, mais gloss, sabe? Nossa, tá muito bonito! Ah, e o nome da cor desse batom mate que eu passei se chama Rule Breaker. Breaker. Nossa, mas esse daqui tá lindo demais. Essa dupla foi uma boa dupla, viu? Deixa eu tirar pra gente ver se esse daqui fica pigmentado. Peraí. Eu fiquei curiosa. Pra ver, tipo, como é a pigmentação dele sozinho. Ó, tô sem nada. Só o redor tem um pouquinho ainda, mas tudo bem. Nossa, ele tem bastante cor, ó. Ah, ele tem bastante cor. Não é um fundinho transparente. Gente, é igualzinhos da Tarte. Belíssimo! Não faz babinho, ó. Não é tipo uma coisa grudenta. Nossa, lindo! Mas ele não dá o efeito plump. Tipo, ele não fica com o lábio ardendo, queimadinho, refrescante, nem nada assim. Ele só tem essa impressão de plump, talvez. Por conta desse brilho, esse efeito vinil, né? Que já dá a impressão de que os lábios são um pouco maiores quando a gente usa produtos assim. Eu amei! Eu gostei muito da embalagem desse produto, da textura dele. Eu só não amei a cor que eu escolhi. Agora, esse aqui eu amei. Amei tudo. A embalagem, a cor, a textura, o acabamento, tudo. Amei, amei, amei. Amei testar as minhas comprinhas com vocês. E me conta o que eu ainda não tenho da Chic Glam que eu preciso ter. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar de olho. E as outras pessoas que ainda não tem também vão ficar de olho pra pegar dicas com vocês e comigo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Compartilha com aquela sua amiga que ama saber dessas novidades. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!